Olá amigas, muito bom dia, hoje vou explicar como fazer um gorro com casco colo agarrado. Então para isso, vamos fazer aqui, eu para este que ainda não está acabado, para este aqui, como podem ver ainda não está fechado, que eu vou fechar com vocês, aqui temos o casco colo, e aqui é o gorro, mas para este eu tenho 180 correntinhas, 180, então eu tenho aqui 180, estas 180, eu faço 60, o casco colo, ok, este é o nosso casco colo, mais 60 aqui, e mais 60 aqui, porque aqui estes do meio, serão para levantar, ok, então, toda vez que vocês quiserem fazer este trabalho, se quiserem por mais, terão que comentar, aqui 80, aqui mais 80, e mais 80 aqui, que é para ficar tudo certo, ok, ou se quiserem fazer com menos, também podem fazer com menos, este que eu tenho ali, que é para vocês verem, tem 180 correntinhas, que é 60 para aqui, 60 para aqui, e 60 para aqui, então vamos lá, começar, para começar, para começar, eu vou fazer uma pequena amostra, este aqui, por exemplo, tenho 60 correntinhas, que é 20 para um canto, 20 para o meio, e 20 para o outro lado, então tenho as 20 correntinhas, eu estou a trabalhar com a lã bebê, agulha número 4, convém terem o contador das voltas, então fiz as minhas, 180 correntinhas, embora que este tem só 60, isto é uma pequena amostra, vamos subi-las todas em ponto alto, subir as nossas correntinhas, todas em ponto alto, e, este foi um trabalho, um pedido de uma amiga, fazer o gorro com o casco alagarrado, este trabalho é para uma criança, dos 3 a 5 anos, levantei-as, faço 3 correntinhas, para virar o nosso trabalho, e viram, então agora, a partir de agora, vamos fazer assim, o que está pela frente, vamos fazer o primeiro pela frente, o próximo por trás, o próximo pela frente, o próximo por trás, vamos fazer, este processo, até chegar ao final, praticamente, vamos fazer este processo, por 20 voltas, na próxima volta, vocês já sabem, o que está pela frente, é pela frente, o que está por trás, é por trás, eu tenho estado a fazer este ponto, no conjuntinho, no nosso, foi do que? as calcinhas? não sei, você tem, está a fazer este processo, então, vamos fazer assim, fiz a nossa camisola, de bebê, deste processo, então, vamos assim, por todo, o nosso trabalho, por 20, voltas, pela frente, um por trás, outro pela frente, outro por trás, e na próxima volta, o que está pela frente, a gente faz pela frente, o que está por trás, a gente faz por trás, então, vamos assim, por 20 voltas, eu já tenho aqui um, mais avançadinho, com as 20 voltas levantadas, só estou a terminar a última, mas a última, a gente já vai marcá-las, e dar mais volta, então, eu fiz, este é a minha amostra, ok, tem as 60 correntinhas, mais, mas, por exemplo, para fazer, que as 80, a gente faz, 80, pontos normais, não é, e ao final das 80, a gente mete, um marcador, vou fazer, mais, 20, que nesse caso, vocês fazem, mais 80, e eu não estou a contar, uma, duas, três, quatro, cinco, e um seis, e um sete, e um oito, nove, dez, e um oito, e um oito, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito, dezenove, e um vinte, e um tenham, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezenove, dezoito, e vinte, aqui, eu meti a outro, marcador, só que não trouxe comigo, o outro marcador, mas está-se bem, porquê? Porque quando eu chegar, aqui no meu final, eu vou cortar a minha lã, e vamos, começar por aqui, que é para fazer, e levantar vinte pontos, que é para subir, ok? Então, vou continuando, fazendo os meus, ok? O que está pela frente, a gente faz pela frente, o que faz por trás, o que é por trás, a gente faz por trás, este ponto, que eu estou aqui a fazer, ele é elástico, ok? Ele estica muito, e depois, com uma agulha número quatro, ele fica muito fofinho, e muito quentinho, este gorro, vai nos permitir, tapar as orelhas, e a cara, só vão ficar mesmo, com os olhinhos, o nariz, de fora, é tipo, gorro, passamontanhas, só que o passamontanhas, é fechado, e simplesmente, este é aberto, este tem, casco, o contador, das carreiras, os facilita mais o trabalho, e aqui na terceira correntinha, e faço uma correntinha, e corta-lhe lá, então, agora, como tenho aqui, já o meu marcador, que é aqui, que eu vou fazer, já o meu primeiro ponto, e eu aqui, eu faço, o meu primeiro nó, aqui, ok, meto aqui, minha agulha, antes de tirar o marcador, e põe aqui, e aqui, já vou dar o início, as minhas terceiras correntinhas, ok, já posso tirar o marcador, estes marcadores, são muito frágeis, partem-se constantemente, então, aqui, vamos só trabalhar, os nossos, 20 pontos, neste caso, porque é uma amostra, mas, se for este, maiorzito, de 80, tem que levantar, as 80, pontos, ok, vou levantar aqui, só 20, porque a minha amostra, é de 20, para cada lado, este grandalhão, é de 80, para cada lado, então, já tenho, 3, 4, a gente segue o mesmo que está aqui, que é pela frente, fizemos pela frente, o que é por trás, a gente faz por trás, então, vamos lá, agora, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e um 20, faz três correntinhas, e vira o meu trabalho, então a partir de agora, ao chegar aqui, a gente vira o nosso trabalho, porque só vamos trabalhar estas no meio, no meu caso, só vou trabalhar 20, e aqui nos 80, trabalho os 80, e vamos fazendo tudo o mesmo, por mais 20 voltas, ok, então vamos fazer este processo, novamente, por 20 voltas, como fizemos aqui, no casco, por 20 voltas, aqui vamos fazer o mesmo, subir 20 voltas, eu já tenho aqui, o meu trabalho mais avançado, que é as 20 voltas, vejam, aqui está ele, ops, aqui tudo enrolando, e ele vai ficar assim, vejam, vou aqui esticar um pouco, para vocês verem, ele vai ficar assim, vai ficar, parece uma camisola, estão a ver? aqui, aqui o nosso casco, este, e aqui vai ser o nosso gorro, que agora vamos fechar a parte, ok? então vamos lá, eu não sei se vos disse, mas eu estou a usar a agulha número 4, e a lã super bebê, ok? então, eu meto o meu trabalho direito, aqui, vou dar aqui uma correntinha, que é para cortar a minha lã, faço aqui a minha correntinha, e corto a minha lã, mas ao cortarem a lã, cortem bem longo, ok? porque vamos cozer esta parte aqui de cima, esta, então, vamos lá, vai mais sobrar do que faltar, então, eu vou deixar, esta ponta, bem larga, vejam, vou, pegar aqui na minha agulha, uma bem grossa, que é para me dar acesso, a esta ponta, entre, aqui dentro, e agora sim, vamos cozer, eu entre com a minha agulha, aqui no meu ponto, fechar o nosso, e agora sim, vamos pôr lá, o trabalho assim, direita, aqui numa maneira, que vocês consigam ver, e venho aqui no primeiro ponto, mas só apanhando, esta parte, este fiozinho aqui, estão a vê-los, aqui, não estão a ver nada, aqui, de dentro, ok? vamos apanhar, esta aqui, de dentro, e com esta, aqui de dentro, também, nestes, ok? então, vamos lá, vim aqui no meu primeiro, e puxo, aqui, eu gosto de dar, um nozinho, bem apertado, ok? eu vou dar, novamente, outra volta, no mesmo ponto, que é para eu ter a certeza, que aqui fica bem fechadinho, ok? e agora sim, vou no próximo, e apanho, no próximo, deste lado, venho no próximo, e no próximo, deste lado, e vamos fazendo assim, até chegar, ao final, e no próximo, e no próximo, e no próximo, no próximo, eu estou a cozer, no lado direito, houve uma amiga, me pudeu para fazer, um macacão de bebé, um macacão, já está nas agulhas, não vos garanto, que seja o próximo, vídeo, que irei fazer, mas provavelmente, sim, não tenho a certeza, porque, tenho que ir, comprar botões, e hoje, vou trabalhar, não sei a que horas, é que saio, provavelmente, não vai me dar tempo, e comprá-los, mas, gostava de saber, se querem um macacão, nas perninhas, aberto, ou se é macacão, fechado, nas perninhas, ok? fico à espera, da vossa resposta, então, continuando aqui, ponto por ponto, ponto por ponto, estou chegando ao meu final, apanho aqui também, estão a ver aqui, destes dois, mesmo aqui, no contínuo, ok? Enfio a minha agulha, para dentro, no meu trabalho, e puxo, e puxo, puxo bem, puxo bem, e aqui, eu vou dar o meu nozinho, mas, como vocês sabem, que eu gosto de fazer, a segunda volta, que é para forçar, a minha costura, ok? eu vou dar a minha segunda volta, da costura, e eu sei que não desmejas, tão facilmente, este gorro, este gorro é bom, que é para as crianças, não perderem o cascó, o meu, os meus, ao menos, é assim, perdem constantemente, os cascóis, e para venha-me dizer, que foi o vento, o vento, levou, e assim, não o perdem, para perder, não tenho que perder tudo, estou mal a lastima, meus filhos, a perderem, as coisas, qualquer dia, perdem a cabeça, enfim, vamos aqui, continuando, a costura, em cima da costura, dizem que tenho aqui, o meu dedo, vejam, o dedo em baixo, abre um pouco a costura, e sei que é aqui, que é a minha costura, e pronto de um ato, um outro, e que é a minha costura, ops, vou passar aqui um pouco, até chegar ao final, um outro, e aí e-mã, e a gente fugiu um bocado e pronto e o meu filho aqui no princípio não forçado não preciso fazer aqui mas não forçado e corte aqui já está cozido vejam como é que ficou a nossa costura então aqui agora eu vou pôr aqui a minha cabeçuda que é mesmo cabeçuda os meus filhos dizem que a cabeçuda mete medo eu não acho acho que tem uma cara bonita então isto é para criança ok a minha cabeçuda é de adulto eu já vou meto mais a câmera para cima para vocês verem só estou aqui ajeitar um pouco então esta parte do casco vejam tapa aqui o nosso pescoço eu meto aqui para trás porque este trabalho é para criança e a minha cabeçuda é de adulto por isso não está a bater certo porque é pequenino ok mas pronto como podem ver dá perfeitamente mas está pequeno é óbvio porque isto é para criança mas vejam a criança fica bem protegida o pescoço fica protegida o frio fica as orlinhas também tapadinhas e a cabeça também só que esta coitada esta é que é a pessoa da mesma isto é para criança ok mas não se quiserem por aqui um botãozinho aqui e também fica bonito aqui dois botões vai ficar bonito dois botões aqui isso é composto com vocês o meu vai ficar assim com dois botões fica mais agarradinho e mais protegido também assim o vento não leva nada espero que gostem fica muito bonito vejam bonito e rápido fazer aqui atrás vejam como é que fica em atrás espero que tenham gostado que a minha cabeçuda está bem quente rápido simples e quentinho para este inverno beijinhos amigas até o próximo vídeo fico à espera se querem o macacão de bebê fechado nas perrinhas ou aberto das perrinhas até lá beijinhos e até o próximo vídeo fiquem com deus fiquem com deus e aí